A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Canta Bahia, canta alegria lá, linda latina américa negra, canta Bahia, traz na melodia, a nobreza de um povo que dança. Música 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 A igreja, é uma igreja. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é interessante. O que é isso? O que é isso? Não é interessante. Muito bem. Obrigado. 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 da pode ser muito mais prontos você pode beber um pouco prazer você sabe qual é a caipirinha? caipi significa que na Alemanha não é uma coisa a caipirinha é que é um a caipirinha não tem nada em termos o caipirinha a caipirinha é um O que é que é um processo de açúcar? É um processo, que eu não posso dizer muito bem. Mas, em Brasile, há muito nomeados. Esseshols, que também é assim, e eles podem muito gostar de se sentir. Dizem sete. Neste set. Neste set. Neste set de Caipirinha. Dizem isso hoje. Dizem a de São Paulo. Dizem o Rogério Pagano. Quando é mais grande. Música Música Canta Bahia, canta alegria, linda latino-américa negra Canta Bahia, traz na melodia a nobreza de um povo que dança Mãe do samba que surgiu, mãe de samba, mãe do rio A matriz da massa, a latina, a madri do Brasil Venha bailar Com o naru, bala, com a mel, a sasenha, a rengui Tcha, 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 tcha Venha dançar Camila, Miranda, samba, rock, samba, funk, o rio é breque Breque, speurifu, breque, speurifu Venha bailar Com o naru, bala, com a mel, a sasenha, a rengui Tcha, 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 tcha Venha sambar Camila, Miranda, samba, rock, samba, funk, o rio é breque Breque, speurifu Breque, speurifu Farada, com a ligada na sua brida Farada, com a timidez da Austra Inda latina américa 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 É muito bom, mas você tem um carro que está aqui. Você tem um carro que está aqui. Você tem um carro que está aqui. A gente que ganha menos dinheiro, acredita que eles ganham dinheiro. Al menos eles têm mais. Então, vamos ver o que há aqui na região. Estamos em cidade. Não, eles não têm autos. A minoria tem autos aqui. Eles têm mais motores. Alguns pais se veem bem, outros são muito simples. Aqui é Gavia. Falta Bar, no final do lado da esquerda, あ gente, o lado da esquerda, na lateral esquerda, que seria melhor. A parte da esquerda, na mesma parte da esquerda, no final do lado da esquerda. Amém. 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 Habe ich. a cidade aqui atrás, Sandburg. Nós construímos isso com água e água, e depois vem algum lugar para isso. E aqui está um novo kiosco, um novo kiosco, como o novo. O que é tão bom, não é? O Cruz faz isso, não é? O que a gente está no primeiro lugar. Nós vamos agora para o hotel. Mas eles não sejam longe do rosto. Quem já estava pedido algo e não ganhou para nós, Nós estamos no lobby. 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 Nós estamos no lobby.